A porta daquela igreja Vem um grande corrupio Na porta daquela igreja Vem um grande corrupio Nas voltas de uma coisa velha Vem uma grande confusão Nas voltas de uma coisa velha Vem uma grande confusão Os putos já fazem tempo Deitam fogo a deventar Os putos já fazem tempo Deitam fogo a deventar O solteiro O vento a queixadas Com o homem e lenha O solteiro O vento a queixadas Com o homem e lenha São novos Nem novos São novos O vento a queixadas Não é volta Não é volta Nem novos Nem novos Não é volta 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 Não é volta